Qual que seria o jeito mais fácil, mais rápido, o pulo do gato aí pra ir pro Canadá? Será que tem algum corte de caminho, algum jeito aí que você compra um curso, compra uma solução e você consegue chegar antes de todo mundo no Canadá, consegue chegar na frente? Esse vídeo aqui eu quero conversar sobre isso, né? Eu quero dar a minha opinião sobre um meio fácil, um meio mais, a solução mais simples de ir pro Canadá. Eu tô rodando o Brasil aqui no Canadá Roadshow, né? E eu passei por diversas cidades, conversei com muitos amigos do Tio Canadá e eu tenho visto que cada vez mais as pessoas querem muito sair daqui ou querem muito ir para o Canadá. E eu entendo essa ansiedade, esse desejo, mas às vezes eu fico preocupado de isso cegar as pessoas, deixar as pessoas um pouco desorientadas, né? Então, a partir de diversas conversas, eu senti no coração de preciso falar um vídeo, gravar alguma coisa a respeito disso, como se fosse um papo pra um amigo meu, explicando, né? Como se ele viesse com esse desejo. E respondendo a pergunta, eu não acredito em nada que seja fácil relacionado ao Canadá. Como eu tenho falado diversas vezes, não é porque me vem sorrindo que o saco de cimento tá leve. Não é porque me vem sorrindo que trabalhar diversas horas com empilhadeira, de madrugada, com frio, é suave. Que trabalhar como nanny, como server, como carregador de geladeira, como mil e umas coisas, é suave, é levinho. Isso não significa que é fácil. Significa que a gente tá realizado fazendo algo que a gente já estava preparado. Mas eu quero conversar sobre algumas coisas aqui, né? É justo, é válido que as pessoas queiram sair mais do que nunca agora, né? Vendo aqui, eu consigo entender melhor, relembrar, na verdade, né? As questões de segurança, as questões de oportunidade, de pobreza. Muita gente pra rua aqui pedindo as coisas. Depois eu quero falar sobre isso, né? Não teve comendo pra rua, assim, cheio de gente pedindo, tal. Você paga, compra um pra você, já dá um pra pessoa do lado e fica naquela situação complicada. Você sai da porta de um estabelecimento de alto padrão. Pessoas mexendo no lixo, pegando lixo, abrindo sacola, vendo se tem algo ali. É uma situação complicada, eu entendo. Você anda pra rua, tem o medo de ser assaltado. Aconteceu aqui com uma das pessoas que estavam com nós. O que eu digo é que a vida, o Plano Canadá não vai ser fácil. Aqui, o antes, que é se organizar pra conseguir ir, não vai ser fácil. Na hora que você chega, os primeiros anos do colégio ali, adaptação, primeiro emprego, um desespero pra entrar dinheiro e você não quebrar, não vai ser fácil. Depois que você acabar o colégio, vem outros problemas, outras coisas que você quer resolver, como moradia, como o futuro da sua família, do seu filho, futuro profissional, aposentadoria, seus pais que estão envelhecendo aqui, diversas outras problemáticas. Então, é um mundo de dificuldades, não de facilidades. Agora, uma coisa pra mim é certa, a colheita é abundante, compensa. Eu estou aqui, acho que já há 10 dias, mais ou menos, no Brasil. Por nenhum momento eu fiquei pensativo. Nossa, será que voltar seria uma opção? Nunca. Não seria opção, a não ser que Deus conduzisse as nossas vidas pra cá, e eu atenderia sem nenhum problema. Sem nenhum problema, vírgula, né? Eu ia ficar triste pra caramba, mas ok. Então, eu tenho a dizer que sim, o solo é fértil, a colheita é abundante, o que a gente trabalha, a gente tem poder de compra, e o poder de compra é algo assim, violento, né? Pra mim tá sendo divertido sair aqui, sair pra comer, restaurante. Tipo, você pega um prato topíssimo num restaurante lá, 120 reais, 150 reais, aí você divide por quatro. Então, aquela história do quem converte não se diverte, na verdade, agora pra mim é ao contrário. Eu converto pra me divertir. Então, você vai tomar um drink, um negócio lá, que é, pô, é 20 reais, pra mim é 5, tal. Viver em dólar aqui, pra mim tá sendo simples, mas a sensação é que as pessoas aqui estão vivendo em dólar e ganhando em real. E eu que tô com a moeda certa, entende? Porque dá a mesma proporção, eu saio pra comer um negócio, aí dá 30 dólares, 30 dólares é o que eu gastaria pra comer lá no Canadá. Mas essa passagem aqui, eu pude estar com pessoas, conversar e ver ali as dores, né? Os anseios. Então, como se fosse um amigo meu, se estivesse chegando um amigo hoje, assim, sem grandes pretensões, e ele falasse, cara, eu tô vendo um jeito de ir pro Canadá, eu escutei uma palestra, eu escutei um negócio que é fácil, que não sei o quê, que não sei o que lá, o que que você acha? E eu ia dizer o seguinte, caminho fácil não vai ter, não vai ter. Primeiro, pode até ter outros caminhos assim, mas o básico vão ser três opções, que seria através de job offer, que é você conseguir uma proposta de trabalho, tem amigos que conseguiram, amigos não, conhecidos, né? A maioria na área de TI, área de cozinha, cozinheiro, motorista, tem amigo mecânico, e outras áreas aí que eu não lembro, mas essas são as áreas, mas é um negócio muito específico. Outro caminho seria o Express Entry, que é conseguir, através do programa de imigração, pra quem tá aqui no Brasil, quem tá no Brasil e quer ir pro Canadá, são pouquíssimas opções, se eu não me engano, dois programas, mas vamos falar do Express Entry. Então, você precisa pontuar. Ah, eu conheço bastante gente, bastante é relativo, mas conheço um número de pessoas, eu conheço muita, muita gente no Canadá, mas eu conheço até um certo número, mas é uma fração pequena da quantidade de pessoas que vão através de college, de outras oportunidades. O meu irmão mesmo foi através de Express Entry, mas pra pontuar, pra conseguir pro Express Entry, é relativamente difícil, pra mim não era possível, entende? Eu não conseguia ter a pontuação, não tinha o CLB, meu irmão tinha, ele e a minha cunhada, CLB, diversas outras coisas conseguiram ser chamado, quando a pontuação tava mais baixa, eu acho que por volta de 460. Então, o Express Entry, eu não vejo como algo factível pra muitas pessoas, embora, uma opção, pra quem é resiliente, pra quem tá avançado no idioma, pra quem já tem, é, bastante, formações, mestrado, todas essas coisas, né? Então, a maioria das pessoas vai através do college, que é o estudo. O meu ciclo de amizade que vocês veem aí, a maioria, 85% das pessoas, foram lá pra estudar. Qual que é o caminho do estudo? O estudo você vai fazer um college público, que seria como se fosse um tecnólogo, mais ou menos, um college público. Ele é bom porque ele atende as demandas do mercado, então cada college tem ali vagas referentes ao que o mercado tá pedindo, né? O, sei lá, o Ministério da Educação, junto com o college de administração, eles colocam os cursos referentes às demandas daquele mercado. Então, vai ter um college específico com matéria, com cursos específicos pra área. Vamos supor, em Vancouver vai ter mais coisa de cinema também, tal, hotelaria, enquanto Calgary, coisas mais voltadas por, sei lá, petróleo, pra logística, pra aviação, e, enfim, várias coisas business, né? Essas coisas. Mas o college é um caminho mais claro. Um college, ele vai custar, na média, 30 mil dólares, o de dois anos. Vai variar de 24 os mais baratos aí, deve ter uma exceção ou outra, de 20, sei lá, mas de 24 a 40. Então, vamos por a média 30. Eu estudei num de 30, hoje ele custa 32. Você, cada ano, vai custar 15, 16, mas o college total é esse valor. quando você entende isso, que esse é a direção que você tem que tomar, pra mim, fica mais claro, independente do seu poder aquisitivo. Quando ficou claro isso pra mim, e é o que eu quero dizer aqui, eu falei, meu, eu preciso de tantos meses pra juntar essa grana. Eu tinha, acho que uns 40 mil reais guardados, que eu já tava salvando há um tempo, então eu pensei, vou vender o carro, vou juntar 2.500, 3.000 reais por mês, eu e a Bruna saí do meu aluguel, fui morar em casa, mas cada um tem uma realidade. Tem gente que junta isso aí, isso aí rapidinho, tem gente que não. Mas quando você entende que o college é um caminho claro, você para de perder tempo e gastar energia pra outros lados, e é nesse, nesse momento, que mora o perigo, quando você não sabe em que direção que você quer ir. Porque aí, você pode cair em uma conversa, você pode entrar em outra direção. Mas, pra resumir ali o caminho do college, quando você descobre, entende, ok, eu preciso seguir nessa direção, se eu quiser morar no college, você precisa imediatamente se preocupar com duas coisas de imediato, que seriam inglês e juntar dinheiro. Tem pessoas que eu vejo, assim, evitando, faz de tudo, todo mundo que eu conversei assim, todo mundo, foi unânime, eu não tô conseguindo estudar inglês aqui, e eu não tô conseguindo, ah, eu tô fazendo isso, mas eu vou estudar. Não teve ninguém das pessoas que eu conversei, ou sei lá se foi coincidente, que falou, cara, eu tô estudando inglês como se houvesse amanhã, eu tô estudando inglês três horas por dia, tal. Não, todo mundo assim, olha, eu tô fazendo um monte de coisa, mais o inglês, mais o inglês, não sei o quê, todo mundo deu uma desculpa pro inglês. E aí, eu fico pensando, pô, você tá indo pro Canadá, e aí você não vai se preocupar com o inglês, é que nem você querer pular no oceano e não aprender a nadar, e vai falar, eu vou aprender a nadar enquanto eu estiver na água. Vai dar trabalho? Ah, se vir um tubarão, você vai aprender a nadar na hora, daí sai correndo lá. Tem um monte de gente que conseguiu assim, beleza, mas não é o caminho. Eu acho que se você decidir que você vai pro Canadá, você tem que decidir estudar inglês, estudar inglês com força. A minha trajetória com o inglês é muito longa, eu comecei há bastante tempo, eu tinha acabado de fazer a faculdade e decidi estudar todos os dias inglês e fiz isso por uns 10 anos, todo dia, no horário do meu almoço eu parava pra estudar inglês, todo dia, fiz aula particular, fiz aula em grupo, fiz aula de todos os jeitos, e aí na reta final, quando eu descobri que era o college, eu foquei no IELTS. O IELTS é um negócio que tem que ser feito, tem que ser feito o IELTS um teste de proficiência. Se você já tá com medo de enfrentar o IELTS, meu, eu acho uma problemática, porque o Canadá tá ali, tem oportunidade, mas você precisa conseguir evoluir no inglês. E aprender inglês é uma coisa, passar no IELTS, tudo bem que elas correm juntas, mas é uma prova de estratégia, é uma prova que você precisa aprender ela. Então, a minha dica, o meu conselho é foque primeiro no inglês e no dinheiro ao mesmo tempo, no IELTS, não tome nenhuma outra decisão de pagar nada, de fazer as coisas, eu vou até dar um exemplo que eu escutei aqui que me preocupou, encara isso de frente. Tudo bem que hoje tem os pathways, que seria o estudo de inglês preparatório pro college, é uma opção? Olha, até um tempo atrás, eu achava que poucas pessoas faziam isso, hoje conversando aqui com o pessoal, eu pude entender que tem bastante gente que tem feito, né? O pathway online, que ainda tá sendo aceito, então é uma fração do valor que você vai pagar se fosse em loco, só que lá em loco, hoje não consegue mais o cônjuge trabalhar, uma série de problemas, mas eu deixaria ele como a última opção, eu focaria tipo em tentar o IELTS, tentar o Duolingo que tá sendo aceito em diversas instituições que eu pude ver nas palestras aqui, e não negligenciaria isso, e em paralelo juntando o dinheiro. O valor que você precisa juntar, só pra você ter ideia, o governo ele pede pra você comprovar 50% do valor do college, então arredonda 15 mil dólares aí, só pra ter uma ideia. E ali se for um casal, mais 14 mil dólares, eu acho que subiu, mais 15 mil dólares pro primeiro ano pra se manter, então 15 com 15, 30. Porém, eu sei que as aplicações, quanto mais forte, melhores, então eles falam pra ter pelo menos mais uma parte do segundo ano aí, então vamos arredondar, 35, põe, vamos pensar que são 40 mil dólares, vezes 4 são 160 mil reais, você compra uma casa com 160 mil reais, você entra em um negócio com 160 mil reais, é um dinheiro alto, é um dinheiro alto, mas o Plano Canadá, ele requer uma baita de uma estratégia e essa é a realidade, eu espero que você consiga entender isso e como eu fiz foi, meu, na época o dólar tava mais baixo, era tipo 120, 130, eu parcelei isso, eu tinha 40, faltava, acho que era 90, parcelei em 36 vezes de 2.500 dólares, nem lembro, mais ou menos, e falei, por 3 anos eu vou juntar isso e parei de fazer tudo que eu podia, economizava o máximo, mas pra você ter ideia certinho do valor, entre em contato com a GoNorth, que é o nosso parceiro, marca uma consultoria que eu acho muito importante, a pessoa que é ir pro Canadá não tá entendendo, ela precisa de alguém pra aconselhar, pra fazer as coisas certas, pra fazer uma vez só, e a GoNorth pode te ajudar, que é o nosso parceiro, então vou deixar o e-mail aqui que é o tocanada arroba gonorthsa.com manda um e-mail que eles podem te ajudar, Renata, já gravei alguns vídeos com ela, vou deixar aqui pra vocês saberem de quem que eu tô falando. Então, o inglês você vai estudar como se não houvesse amanhã, as duas coisas estão andando, você conseguiu passar a fase do inglês, conseguiu o IELTS, conseguiu o Duolingo, e aí você vai brigar por uma vaga no college, que eu descobri que tá muito mais difícil do que eu imaginava, você vê, a gente não sabe de tudo, a gente tá ali com os nossos amigos, a realidade, todo mundo que eu falo já tá no college, na Bo Valley, na Seite, e aí parece pra mim que, nossa, é um negócio, poxa, é querer e pegar, mas pra você conseguir a vaga do college é outra questão, né, e eu pude confirmar algo que é, tem muito, muitos dos meus amigos já estão em loco, em loco é morando em Calgary, ali, estão estudando na Bo Valley, na Seite, então parece que tá sobrando vagas, porque todos os amigos do Joel estudam na Bo Valley ou estudam na Seite, você que quer também, por que que não conseguiria? Mas, de fato, confirmei conversando com o pessoal aqui que muita gente quer e simplesmente não consegue as vagas, o número de vagas é limitado, então você precisa ter essa estratégia de conseguir a vaga, onde você vai estudar, em qual college você vai estudar, você vai ter que ter a sua aplicação pronta na hora que abrir as vagas, tudo certinho, ou você vai cair numa fila de espera e pode perder o ano letivo, vai ter que entrar no outro intake, no outro ano, ou ir pra outra província, tudo isso você precisa entender muito bem, o que eu acho uma grande vantagem você fazer uma aplicação com uma empresa de confiança, uma empresa que já entende desse mercado, e hoje a Raibonju, que é o nosso parceiro, tô aqui conversando com as meninas, as meninas têm uma experiência gigantesca sobre isso, sabem muito dos colleges, assim, do Canadá inteiro, tem parceria com os colleges de Alberta também, inclusive a Seite tá aqui nesse evento que eu tô participando, e as meninas podem te ajudar. A conversa com a Raibonju é gratuita, você pode marcar uma conversa de, acho que é 30 minutos, a Camila Ferreira ou a Laís, vão te atender, vão te explicar isso, e isso vai te dar direção, já é um ótimo caminho, o link pra você marcar isso vai estar aqui embaixo, e aí vocês avisam que são amigos do Tio Canadá, que tudo dando certo, eu tô dando um bônus de uma conversa de 30 minutos comigo, então se você fechar o college com ele, depois a gente vai poder conversar sobre a vida no Canadá, planejamento, sobre a experiência do college, diversas dúvidas, vai ser bem legal também, então, ter alguém que vá fazer esse caminho pra você pode te ajudar. o que mais? O que eu, a respeito dessa ansiedade, e você estar vulnerável pela sua vontade de rápido, pode te fazer tomar decisões erradas, eu estive com uma família, que ela falou pra mim que eles estavam muito frustrados, e eles decidiram vender tudo para ir pro Canadá, pararam com o plano de saúde, e aí, houve uma gravidez, e precisou fazer no particular tudo, gastar um dinheirão e não tinha mais o plano de saúde. É uma decisão precipitada, é óbvio, olhando agora de fora, é muito fácil avaliar, não estou criticando, mas eu disse pra eles, gente, precisa ter as coisas certas, não dá pra antecipar, não é assim, vou vender tudo e vou me mandar pro Canadá, você precisa respeitar os processos, as etapas de todo o processo pra você chegar no Canadá, ou você vai bater cabeça, entende? Também tenho recebido relatos de pessoas que caem em golpe, recebi relatos de pessoas que estavam fazendo com uma empresa que nunca viram na vida, não tinha nem conseguido a inscrição do colégio, a empresa já pediu pra pagar a aplicação de visto, daí não estava mais respondendo e-mail, e o casal estava, assim, muito abalado, isso eu conheci pessoalmente. O que eu peço pra vocês, entendam todo o projeto, saibam que não vai ser fácil, se você quer fazer do caminho no jeito certo, as oportunidades estando no Canadá são maiores, porque daí vão abrir outros programas, tem mais de 50 programas de imigração por todas as províncias, mas pra quem está lá, o governo tem favorecido quem já está estudando, então, a pessoa que está lá vai conseguir diversas oportunidades, foi o meu caso, foi o caso de diversos amigos, e é isso que eu quero dizer pra vocês, seja paciente, seja resiliente, pode demorar um ano, três anos, dez anos, mas o importante é você não desistir e acreditar que vai dar certo, só você vai poder fazer isso por você, não vai ser outra pessoa, tá bom? É um caminho complicado, mas vai valer a pena, qualquer história de, ah, vai através dieta e depois não sei o que, fica como turista e vai dando isso daí ajeitinho, eu não apoio isso, eu não acho que você vai ter uma vida próspera, uma vida que vai colher o que a gente tem colhido, isso é outro departamento, não é o que eu faço, não é o que os meus amigos fazem, não é o caminho, tá bom? Eu quero, assim, desejar sucesso pra você na sua jornada, eu sei, talvez esse vídeo tenha sido duro, pode ser que sim, imagino que pra muita gente, o que eu disse aqui é a verdade absoluta? Não, é um conhecimento, é como se eu estivesse falando com um amigo, cada um sabe um pouco, a gente vai se contribuindo, se você tiver uma informação, coloca aqui embaixo, se você tiver uma dica, um conselho, coloca aqui embaixo, eu, assim como diversas pessoas, chegamos lá, eu não sou diferente do pessoal que chegou lá, tem até gente que sabe muito mais do que eu que fica pesquisando, mas eu tenho, eu separo um tempo, venho fazer uns vídeos, gosto de relatar aqui minha história, criamos essa comunidade aqui que tem sido muito unida, que tem se falado no Telegram, que tem se falado no Instagram, então siga a gente aqui no Instagram, tem o nosso Telegram também no link que eu mando diversas coisas ali, papel de parede, troca ideia, se diverte, o pessoal se conecta também, faz um grupo de network, esteja conectado e a gente se fala, deixa um like, uma mensagem no vídeo que é super importante, me fala se você está gostando aí de ver aqui a minha passagem pelo Brasil. Esse vídeo aqui vai ao ar, provavelmente antes do evento de São Paulo, então quem é de São Paulo vai me encontrar no Canadá Roadshow de São Paulo, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.